Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o bem... Eu que não vou esperar o 2 de outubro meus queridos. Já comecei minha campanha. Vamos lá. Lá vou eu de novo. Um tanto assustada. Com Alibaba e os 40 ladrões. Já não querem nada com a pátria amada. Cada dia mais, enchendo os meus botões. Lá vou eu de novo, brasileiro, brasileira nato, se eu não morro eu mato, essa desnutrição, minha temosia braba de guerreiro. É que me faz o primeiro, dessa procissão. Fecha a porta. Abre a porta. Abre-te sésamo. Fecha a porta. Abre a porta. Eu disse. Abre-te sésamo. Isso aí, e vamos nós de novo. Vamos na gangorra no meio da zorra. Desce vem vem. É tudo mentira. Quem vai nessa pira? Atrás do tesouro, de ali bem bem. É que lá vou eu de novo. Brasileiro nato, se eu não morro eu mato, essa desnutrição. A minha temosia, baba de guerreiro. É que me faz o primeiro, dessa procissão. Fecha a porta. Abre a porta. Abre-te sésamo. Fecha a porta. Abre a porta. Abre-te sésamo. Fecha a porta. Abre a porta. Abre a porta. Eu disse. Abre-te sésamo. Lindo, minha voz perfeita, arrasei. Agora tchau, viva Raul e não vote. Lutar, criar poder popular.